Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa dos alunos do terceiro ano do colégio Emaús. Tudo bem com vocês, terceiro ano? E aí, fizeram as atividades que eu deixei aqui para fazer. Como sempre falo nas nossas videoaulas sequenciais, eu sempre volto fazendo a correção, né? Espero que vocês tenham feito. Agora, peguem o livro de vocês de gramática e ortografia, o lápis e a borracha, né? Se der tempo de você, na primeira vez que você assistir a videoaula, fazer a correção, faz. Se não der, você tem a liberdade de voltar para fazer a correção. Não vale deixar nada errado no livro. E seguindo aqueles combinados nossos, a letra bonita, legível, né? E o capricho. Vamos iniciar, então? Lá na página 41, estava escrito assim, agora encontre o antônimo para as seguintes palavras em destaque. Lembre-se que antônimos são palavras com significados contrários. Vocês já estudaram isso, então isso aqui é uma retomada de conteúdo. Letra A. E a palavra que é para ser dado o antônimo, eu deixei amarela, tá gente? Assim como o antônimo dela. Preguiça de fazer dever de casa. Vontade ou indisposição. Lembra que as palavras estão entre astas, as frases, porque foram tiradas de um texto. Ah, ah, professora, a letra é minúscula aqui no início da frase. Aqui tá certo, porque eu retirei de um texto. Olha o aspas. Ah, vontade de sair por aí batendo asa. Chegar ou entrar, o antônimo de sair. Sofrer com a falta de chuva. Qual que é o antônimo de falta? É o excesso. Dormir sozinho no escuro. Qual que é o antônimo de dormir? Acordar. Ficar de mal com o amigo por causa de bola. O contrário, o antônimo de mal com L é bem, tá? Soltar o choro no meio da turma. O antônimo de soltar é prender. Escutar o silêncio dentro da gente. O antônimo contrário, silêncio, é barulho, ruído ou som. Vocês conseguiram fazer a correção? Vamos para a próxima? Lá na 42, eu estava pedindo para você representar com imagens. Vocês poderiam cortar, recortar de revistas, jornais, pegar da internet, algum livro velho que a mãe deixa para esse tipo de atividade. Ou mesmo, vocês poderiam desenhar, tá? Eu coloquei imagens aqui. Coloquei imagem da pomba representando a paz. E a guerra, eu coloquei uns soldados aqui na guerra, né? Quando nós retornarmos, eu irei olhar o livro de vocês, porque tem aluno aí nessa sala que desenha demais. Eu quero ver, tá? Aí, o antônimo representando um velho. Eu coloquei o senhor velhinho aqui. Ele está bem, né? Ativo, dançando, mas ele é um velho. E o novo eu coloquei no bebê. O que vocês colocaram? Um velho e novo aí. Também vou querer ver. E para representar pouco, a quantidade de pouco. Eu coloquei apenas um lápis. E para representar muito, eu coloquei vários lápis. Vocês tinham a opção de fazer várias coisas que vocês quisessem, né? Para representar a noite, eu coloquei aqui, ó. Boa noite. E para representar o dia, o sol, né? Bom dia. Aqui, as estrelas representam a noite. E o sol representando o dia. Para representar o alto, eu coloquei uma imagem maior, que é um poste. E o baixo, uma imagem menor. Vamos para a próxima? Na 43, tem uma cruzadinha. Nas verticais, todas as palavras da cruzadinha são antônimos. Então, vamos obter primeiro as palavras da vertical. Antônimo de comprido. Aqui, ó. Curto. Sinônimo de feliz. Eu falei que todas são antônimos? Não. Antônimos e sinônimos. Me perdoem. Dois. Sinônimo de feliz. Alegre. Três. Sinônimo de franqueza. Sinceridade. Aqui, ó. Na vertical. Quatro. Antônimo de pobre. Aqui, olha. Rico. Cinco. Antônimo de mal. Mal com U. Qual que é o contrário de mal com U? É bom. Aqui, ó. Número cinco. Seis. Antônimo de fraco. Forte. Agora, vamos para as horizontais. Antônimo de impossível. Contrário de impossível. Possível. Tem acento no i, viu, gente? Oito. Sinônimo de ver. Enxergar. Nove. Antônimo de nunca. Sempre. Dez. Antônimo de mais. De menos, quer dizer, mais. Onze. Sinônimo de assustado. Apavorado. Doze. Sinônimo de engraçado. Divertido. Está meio apagado aqui, mas a palavra é divertido. Está bom? Na quarenta e cinco, tem umas palavras aí, todas começadas com a letra C, para vocês colocarem em ordem alfabética. Vocês se lembram que quando as palavras começam com a mesma letra, a gente olha a segunda, a terceira ou a quarta, a que for necessário. Ficou assim, então. Um, chiclé. Dois, chulé. Três, chupar. E quatro, coceira. Conseguiram fazer direitinho? Vamos para a próxima? Também, ainda na quarenta e cinco e quarenta e seis, tinha alguns artistas, né? Da música popular brasileira, o nome deles, para vocês colocarem em ordem alfabética. Às vezes tem muitos com a letra C, mais de um com a letra T, com a letra J. Vamos ver como é que ficou. Um, Caetano Viloso. Dois, Cartola. Três, Chico Buarque. Quatro, Gilberto Gil. Cinco, João Gilberto. Seis, Jorge Benjor. Jorge Benjor é esse aqui, ó. Sete, Noel Rosa. Oito, Roberto Carlos. Nove, Tim Maia. E dez, Tom Jobim. Esse aqui, olha, é Gilberto Gil e esse aqui é Jorge Benjor. Lembrando que são artistas, cantores, né? Compositores da música popular brasileira. Nessa aqui também, como teve a outra de completar com O ou OU, a vogal O ou OU, aqui é com a vogal E ou o encontro vocálico EI. Também na dúvida, buscar no dicionário. O dicionário tem que estar sempre pertinho agora. Não é só para a língua portuguesa não, viu, gente? Para as outras disciplinas também. Às vezes tem um texto, geografia de história, que fica difícil com a palavra que a gente não conhece. A gente vai lá na hora do dicionário e fica mais fácil. Então, a primeira palavra, eu completei com o encontro vocálico EI. Ameixa. A segunda, azulejo. A terceira, colheita. Cereja com E. Nessa aqui, tinha dois encontros vocálicos. Mas o livro pediu para a gente completar esse aqui, ó. Cabeleireiro. E aqui, peixe. Aqui, caranguejo. Com a letra E, com a vogal E. Não é caranguejo, não. Caranguejo. Aqui também é uma palavra que eu já falei para vocês, que é bandeja, não é bandeja. Tá bom? Então, cheirosa, com EI. Madeira, com EI também. Dinheiro, com EI. Sertanejo, com E. Poeira, com EI. E queixo, com EI. Deram conta de fazer direitinho? Vamos passar para a próxima? Então, essa próxima aqui é uma resposta pessoal. Mas eu deixei aqui a minha frase para vocês virem também. Lembrando-se que nós iniciamos as frases com letra maiúscula e temos que colocar um ponto segundo o sentido da nossa frase. Ou ponto final, ou de interrogação, ou de exclamação. Ou se a gente não terminou reticências, né? Aqueles pontos que nós já estudamos. Sinais de pontuação. Vi um caranguejo enorme. Comecei com letra maiúscula e usei ponto final. Aquela bandeja tem muitos lanches. Também letra maiúscula, ponto final. Você gosta de peixe? Letra maiúscula e ponto de interrogação, porque é uma pergunta, né? Que queijo gostoso? Letra maiúscula, ponto de exclamação. Uma frase exclamativa. Vamos para a próxima. Mesma coisa lá do anterior. Era para completar com é ou ei. Aqui é ó ou ou. Dicionário sempre pertinho de vocês, tá gente? Dicionário tem que ser um amiguinho agora aí, ó. Para todas as disciplinas. Cenoura, ampola, cebola, pouco, roupa, roubo, dourado e estojo. Tá dando para acompanhar? Tá certinho? Deu para fazer direitinho? Deu para corrigir? E vocês tem a liberdade de voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias para fazer a correção. Não vale deixar errado no livro, né? Aí pediu para a gente pegar essas mesmas palavras e classificar quanto ao número de sílabas. Nós já sabemos, né? No livro de vocês tem umas colunas, né? Onde vocês vão colocar as de sílabas com duas sílabas, as três sílabas com três e as polisílabas com quatro ou mais. As de sílabas foram essas, olha. Pouco, roupa, roubo, doze e frouxo. As três sílabas têm um número maior. Cenoura, lavoura, reboque, ampola, doutora, cebola, dourado, tesoura, estojo e estourar. Certinho? A última, policílabas. Eu só encontrei uma. Professora. São aquelas palavras com quatro ou mais de quatro sílabas. Vamos para a próxima? Então, nossa correção acabou por aqui. Hoje eu vou fazer a introdução de um conteúdo novo. Nós vamos só introduzir, tá bom? Para você já ir se familiarizando com esse conteúdo. Então vamos ler aqui, olha. Nós já aprendemos que as palavras podem ser classificadas quanto ao número de sílabas, não é mesmo? É o caso da nossa atividade anterior aqui, ó. De sílabas, trisílabas, policílabas. Mas vocês sabiam que elas também podem ser classificadas quando a posição da sílaba forte? O que é que é isso, professora? Nós vamos ver. Vamos separar algumas palavras em sílabas e grifar a sílaba forte de cada uma? Lembrando que nós estamos introduzindo. Eu não estou nem falando o que é ainda. Olha aqui. Vamos separar em sílaba. Irmão. Qual que é a sílaba que você fala com mais força, mais forte? É o mão. Eu deixei ele aqui amarelinho, ó. Então, irmão. A palavra minha. Qual sílaba que foi a mais forte? Mi. Então eu grifei ela aqui, ó. Tá amarelinha também. Qual que foi a sílaba forte? Té. Lápis. Qual que foi a sílaba forte? Lá. Computador. Qual que foi a sílaba forte? Dor. É uma palavra grande, né? Mas a última sílaba que foi a mais forte. Lâmpada. Aqui, ó. Última, penúltima. A lâmpada teve a antepenúltima sílaba forte. Gente, a essas sílabas fortes, nós chamamos de sílabas tônicas. Nós vamos ver na próxima videoaula, tá? Então agora, na hora que a gente for ler uma palavra, separar em sílabas, a gente vai observar não só o número de sílabas, mas nós vamos observar também a sílaba mais forte dessa palavra, ou seja, a sílaba tônica. E na próxima aula, nós vamos aprender que nome elas recebem quando são classificadas quanto a sílaba tônica. Compreendido, gente? Fiquem curiosos aí e aguardem a nossa próxima videoaula, tá bom? Estou deixando aqui pra vocês também, no mesmo livro de gramática e ortografia, uma quantidade maior de páginas, mas que são conteúdos que nós já estudamos. Vocês fazendo essas atividades, vocês estarão retomando conteúdos, fazendo novamente, reaprendendo, memorizando. Eu gosto de fazer isso por causa disso mesmo, dessa retomada de conteúdos. As páginas 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Mas vocês vão tirar de letras, vocês vão fazer bonitinho, com a letra linda, porque quando nós retornarmos, eu quero ver um por um. Então, gente, na próxima videoaula, eu vou voltar corrigindo, tá? E fiquem curiosos aí pra aquela dica ali da sílaba forte. Eu deixo aqui um abraço cheio de saudade pra vocês, carinhoso, cheio de muita saudade, tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos, no caminho certo. Fiquem com Deus. Música